Então rapaziada, estamos aí, Ademar está de volta, estou aqui no meu mano Remela, no QG dele, ele se prontificou aí para ajudar a gente, vai editar alguns vídeos enquanto o Chico está viajando e a gente, para não deixar o canal sem conteúdo, não pode deixar vocês na mão, e mano, vai rolar agora o Adelaif, é aí que o nosso mano enxaqueca, cranião, da ilha, profissional aqui do Rio de Janeiro, está morando no Sul lá, uma temporada, fez com o meu mano Bilson, que também é da ilha, valeu São Bil, o Bilson foi passar uma temporada lá na casa dele, e eles aproveitaram, eu pedi para eles gravarem o vídeo, até para a gente fazer um teste, e eles invadiram, deram um rolê de skate e depois invadiram o show do meu mano do Start Rap, abraço rapaziada do Start, e é isso rapaziada, espero que vocês gostem ainda aí, uma experiência nova, eu quero que os amigos comecem a fazer vídeo nas cidades e tal, para a gente começar a botar vários conteúdos diferentes no nosso canal, é isso aí rapaziada, mais um The Life, a Real Bilson Life. O Demar faz a da marca pica, caralho, o rimenor! Salve, salve rapaziada da The Mafia, meus camarada, quem está falando aqui é o mano Sombio, da ilha do Governador, para Porto Alegre, tá ligado? Estou indo aqui na casa do meu mano Incha Crenca, cranião, o cranião está aí, morando aqui em Porto Alegre já há um tempão, Estou indo aqui invadir a caixanga dele, aqui encontrar com ele, para fazer um The Life com vocês aí rapaziada. Se liga na função. Ih, errei mano, peraí. Ah mulher, papo de futuro, vou entrar com a cabeça de bigorna, Sua Porto Alegre. Chegar na casa do cranião aqui, pô, vou ver qual é, tá rolando o somzinho já. E aí, Ademarcia? Vamo aí. Tem presente? É, já lá, pô. Você não vai vir fazer um rango aí em casa? Eu já vou subir o morro aí para comer, todo mundo filar uma boia aí, mano, vou filar também, mano. Enquanto isso, estou aqui, ó. Ademarcia, hein, cara. Ademarcia. 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 E aí, macaco louco? O Sombil chegou aqui agora, mano. A gente vai fazer essa conexão aí, RS, RJ. A Ademarcia não para, progrid. Então, demorou, mano. A gente vai sair na missão aqui de dar um rola de skate. E vem aí com os mano aí da gente colar no show, que a gente vai invadir esse show aí, vamos causar aí, mano. Já é? Já é, macaco louco? É nóis. É máfia! É máfia, porra! Eita, ó, pai. Tava novinho ele aí, né? Garoto novo. Agora é de macaco de velho. Ah, é de máfia, moleque. Vem que vem, ó. E a lá tinha nem barba lá, velho. Ó, Gnaldi. Agneide ali, ó. Ó, com a machi. Ó, o pítio. Cafézinho já rolou. Ó, esperando o rolê aqui, ó. Saudade da Bahia, da poça d'água. Pra rua. Pra rua. O viado não respondeu, pra variar, vai ficar de piranhagem. Então, vamos montar a sessão. Agora pesou, hein? Falou, meu amor. Valeu. Fica aí, ó. Fica aí, cara. O menor. O menor. O menor. Ai, a gente tinha que botar essa música no nosso vídeo, hein? O menor. O demônio da Gamaica Pica, caralho. O menor. Vai que ela deixa, ela gosta. Isso deixa ela excitada. Chega, tá pertinho dela. E manda essa parada. Vai que ela deixa, ela gosta. Isso deixa ela excitada. Chega, tá pertinho dela. O demônio da Gamaica Pica, caralho. O menor. É a ilha. É a ilha representada por um bico. Parece até os biquinhos da babassu. Aqui já é a Barra da Tijuca. Então, estamos aqui agora chegando na praça Zenaide. Uma praça em Porto Alegre aqui que tinha uma mini rampa. Fizeram uma mini rampa zoada. E a galera, como sempre, né? A galera do skate começou a construir uns bagulho em volta, assim, ó. Fiz obstáculo e tal. Tá da hora o pico agora. Tipo, a rampa ocupa um espaço e aí a gente andar ao redor, assim. E tem uns canos, tem umas transiçãozinhas, tem umas paredinhas, umas bordas de wally, wally junk. Tem tudo que do-it-yourself nos permite. E é isso aí, né, mano? Todo mundo aqui em Porto Alegre, todo mundo vem pra cá, só quer saber do EAPI, EAPI Aldeia. Mas é bom andar em outros lugares também, diferente, né? E esse é o pico que aqui é do lado de casa. Dá pra vir andando e aí liga lá. Dá uma suada pra chegar, mas vem. Mas é isso aí, é o pico que é da hora o lugar, uma pracinha. E tem várias escadas, assim, na praça, tá ligado? Dá pra... Dá pra marretar. Pica, caralho. Pica, caralho. Os menor. Os menor. Os menor. Caralho, o pole jam tá ruto. Caralho, esse pole jam tá ruto. O bagulho é meio ruto, mas é isso que é o legal. Tem esse pole jam, tem esse cano em curva aqui, ó. O chão, típico brasileiro, como sempre. Essa borda é curva. Esse aqui o Ademai é gostar, hein? Pracinha maneira. Legalize, tranquilona. Aí, crânião, já fiz umas... Fiz umas fotos aí, depois vocês vão ver aí, ó. Fotinho que a gente fez aqui, bão, de rolé. Fizeram esse quartezinho aqui também, pão. Tá, então, vou dar aqui, ó. De prima. Blantinho, de prima na transição chata. Falou que é de prima, agora eu quero ver. Vou nem desligar a câmera, ó. Nem soltei nada, tô cheio de tralho aqui, mas é isso. Tá, maluco? Respeita o moço. Fica, caralho! Um é noz. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?